No primeiro trimestre do ano, houve um aumento nos investimentos e nas vendas para as pequenas empresas do Estado. Isso de acordo com uma pesquisa de tendências do Sebrae de Santa Catarina. Vamos ver. Um futuro traçado na infância. O conhecimento da mãe passou para a filha, que hoje comanda um ateliê de alto padrão, em Joinville. Eu comecei fazendo concertos de roupa aqui em Joinville, no comércio local. Tive muito apoio do Joinville. Depois de um tempo eu comecei a fazer roupa sob medida e com o passar do tempo eu comecei a fazer pequenas coleções. O sonho da Clare cresceu e foi preciso investir em matéria-prima, divulgação e mão de obra. E hoje trabalham com ela oito profissionais. Foi bem desafiador, posso te falar isso. E os desafios vão crescendo à medida que o negócio vai crescendo. O negócio começou apenas comigo, mas com o passar do tempo eu fui contratando pessoas, treinando pessoas, outras profissionais abriram seus atelheres a partir de mim. Os pequenos negócios movimentam a economia do país. Para ter uma noção, a média anual é de 420 bilhões de reais. E os investimentos feitos nesses primeiros meses de 2024 demonstram a confiança desses empresários na economia nacional. E essas empresas, quando a gente vê a sua importância no que se refere à sua representatividade para a economia, a gente vai perceber que 93% de todas as empresas, elas são pequenos negócios. Elas geram 51% de todos os empregos do estado de Santa Catarina. E só agora, no início desse ano, dos dados que nós temos aí do Cagede até abril, nós vamos ver que já foram gerados mais de 40 mil empregos com carteira assinada no estado. Os pequenos negócios que mais realizam investimentos, segundo a pesquisa do Sebrae, são aqueles que registraram um aumento também nas vendas, de cerca de 55%. E os que buscaram crédito representam 52%. As empresas de pequeno porte e mais estruturadas significam, no estado, hoje, 45% de toda a participação em Santa Catarina. E aquelas que são ligadas à indústria, pouco mais de 38%. Para o analista do Sebrae, esse fato demonstra que a relação entre crédito e investimento deve ser incentivada. Isso gira a economia, o investimento, o crédito para poder investir, isso é fundamental. E tem dados ali que mostram que a gente está no caminho para alguma mudança nesse cenário, apesar de a gente ver sempre algumas incertezas que possam surgir, tanto de cenário interno como externo também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.